Olá amigos, sou Mauro Camargo, embaixador do churrasco. Estou aqui hoje com mais um vídeo sobre a nossa queridinha do Brasil, do churrasco brasileiro, a picanha. Picanha, picanha e picanha. É o que o pessoal pede, né? Ah, vai ter picanha no churrasco? Não, vai ter. Então sem ela fica meio difícil, né? Se você quer fazer uma moral, quer fazer um churrasco nota 10, tem que ter uma picanha junto. Então tem várias maneiras de fazer picanha. Tem picanha do avesso, tem picanha argentina, tem picanha inteira em medalhão, tipo fotografia de churrascaria. Mas eu aprendi com um amigo de Caxias do Sul uma picanha diferente, que tem sentido no servir. Olha só, ele pega a picanha e faz ela em cubos, e espeta em cubos. Mas aí tu vai me dizer, Mauro, mas aí não vai ficar aquele medalhão, não. Qual é o propósito dele? Aí ele me explicou por que ele criou essa situação. Porque ele fazia muito churrasco pro pessoal que chegava assim, chegava da praia. Tava na praia no verão, todo mundo queria comer muito rápido. E ele cansou de tirar do espeto, tirar a lasqueadinha, a picanha fininha, cortar na hora pra servir. Daí ele falou, vou desenvolver uma técnica. O MacGyver, ele, né, fez, pegou ela em cubo. Por que que vai acontecer? Já espeta na porção que vai pro prato de cada um. Então na hora que ficar pronta no espeto, a linha fica bem bonita, ele só vai assim, ó, pega uma tigre. Ó, vai largando pra tigrada, né? Um pedacinho pra cada um e tá resolvendo. Aí ele só pega o espeto e tira. Pega o espeto e tira. Ele não tem aquela amarração na hora de cortar pra um, pra outro e tal. Então ele já consegue liberar todo o espeto de picanha. E uma picanha bonita assim, ó, com essa gordurinha, toda a picanha fica saborosa e macia. Vamos lá então? Como é que faz? Uma picanha bonita como essa. Vou cortar como se fosse cortar uma carne pra um xixo, em cubos. Ó. Ó. Ó aí, bem gordinha. E aí começa a produzir, procurando deixar pedaços uniformes, ó, os cubos. Não tem problema se ficarem cubos maiores e menores, depois a gente vai ajeitando no espeto. E aí, meu Deus do céu, o que que é isso? Olha o que é essa picanha. Maravilhosa. E agora vamos distribuir. Pensando assim, ó, o calor maior fica no fundo da churrasqueira. Então eu posso colocar os menores pedaços aqui e os maiores lá na ponta, pra assar o aparelho. Porque qual é a intenção desse espeto de picanha? É sair tudo ao mesmo tempo. Então aqui eu vou medir, até aqui eu posso colocar a picanha. Olha só. Pedaços mais finos na ponta. E o espeto sempre no mesmo sentido, ó. Ó, cubinho, gordura, sempre pro mesmo lado. Pedaços menores. Essa é a picanha express. Aquela que fica pronta e tu tira na hora pro teu convidado. Sem te estressar. O churrasqueiro que quer tomar uma junto. Quando tá servindo um churrasco. E aí eu vou colocando os pedaços mais grossos. E aí eu vou colocando os pedaços mais grossos. Fico com um espeto bonito de picanha. Sal grosso. Esse é o churrasco do brasileiro. Que tá com pressa de comer. Sal de todos os lados. A picanha queridinha. Do carioca, do paulista, do gaúcho, do nordestino. De todos os estados brasileiros. Então, direto pra churrasqueira. No primeiro andar. Vamos dar uma olhadinha na picanha. Dez minutinhos, sempre virando. Já tá mostrando pra que veio, ó. Todos os lados parelhos. Olha que coisa linda. Meu Deus, Brasil. Picanha, picanha, Brasil. Corte mais amado. Feito de uma forma diferente. Ainda não está no ponto. Eu vou deixar... Aí ela fica toda a parelha mal passada no ponto como eu quiser. O ponto aqui é o que escolho. Quero fazer toda bem passada. Só lembrando que a picanha não combina com o bem passado. O ponto bom da picanha é do mal passado pro mal passado no ponto. Depois, na hora de servir, cada tigrezinho recebe um pedaço. Distribui democraticamente. Volta pro fogo, então. sempre no calor intenso da brasa. Aqui, ó. Vamos tirar, então, a picanha em cubos. A maneira de servir pro convidado. Aí. Um. Ali. Um pra cada convidado. É só chegar. Um pra cada convidado. 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 A CIDADE NO BRASIL